Meia hora para o jogo e tá assim, mano, eu tinha que estar na fila, mas tô esperando a Luísa. E tá tendo promessa, prometi no meu Instagram, se o Santos ganhar hoje, mais um mês sem referente. Da outra vez não certo, o João Paulo pegou pênalti. E hoje é de 7x8, mano, a Luísa já deve estar lá, quase lá dentro, tanto que ela tá correndo. E tá assim a vila. A gente chegou, mano, no timing perfeito, tá? Nossa senhora! Cadê o homem, cadê o homem? Cadê, cadê? O Santos, o Santos rique no meu coração, é o meu tipo de coisa do meu início. Pegaria, peca! Vai tomar no rum! Arrasa criança! Arrasa criança! Arrasa criança, amai. O que foi? Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Oh! Oh! Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Tio! 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 Voltou! Eu não me engano! Filha da Pula é politiano! Santos! 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 Bravo! Ai que l'olê! Santos! 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 Tio! 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 Vamos ganhar Santos! A frente, né, Smith? Vai, caralho! Vai, toma! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vamo ganhar, Santos! Nascer, viver e nos santos morrer É um orgulho que vem todos Vamo ganhar, Santos! Nascer, viver e nos santos morrer É um orgulho que vem todos Vamo ganhar, Santos! 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 Vai com determinação, tu que és o glorioso Vai com determinação, tu que és o glorioso Viva pra cima, vai pra cima dele, santo Vai com determinação, tu que és o glorioso Viva pra cima dele, santo Aí já está caralho Ó caralho Caralho Ai, porra, 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 porra. Opa, porra, 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 porra. Os campeões o campeão dos campeões do campeão. É o campeão dos campeões que conseguiu. Aplausos Aplausos Caralho A torcida jovem canta Galera se levanta Chisota Santos Volta Volta pra fute A torcida jovem canta Galera se levanta E só da Santos Lê 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 Rota pra puxão Eu só sei Dizer que sou Santos Sou Santos demais Eu só sei Mano, o Casares sentiu E veio Leonardo Acho que é a estreia dele Ei, não importa qual é o luxo todo Eu vou pra Vila incendiar o jogo Onde meus Santos vai ganhar Ei, 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 ei Minha vida é te seguir na estrada Como meus Santos não quero mais nada Eu nasci pra te amar DJ, DJ Lá, 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 lá DJ, DJ, DJ Lá, 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 lá Quebra aí, quebra aí Caralho Prega o caralho Pega o caralho Pega o caralho Pega o caralho Tira a filha da puta Mano, dois de 1 a 0 não tá bom Isso tem que fazer dois, pelo amor de Deus Pra colocar vantagem pra mais Nada, não foi nada Mano, cara, nossa Deixa a bola, fica falta Vem lá, hein? Vambora, meu irmão Tá no camarote do sócio Gente, vem matar ele Gente, vem matar ele Volta logo Arruma, arruma Vai, vai, vai Mais três, mais três Mais um, esse filho da puta, mano Mais um, esse filho da puta, mano Jumpa a garinha a honra Vai, garinha a honra Ai, garinha a honra Ai, garinha a honra Ai, garinha a honra Não vai, 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 vai Vim, de primeiro tempo Santos 1, Corintia 0 E cabe muito mais, mano, irmão Nemar, né Pelo amor de Deus Luta, o Deus, o Deus, o Deus Vem matar, o Deus, o Deus O Deus, 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 Deus. O Neymar jogou, né mano? Obrigado. Boca! 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 Santos! Vai tomar no cu, gato! Filha da puta! Ai... Pega! 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 Aqui, aqui, aqui! No Guilherme! Ah, boa! Tá impedido! Santos! 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 Mano, como que o quarto arco trouxe! Mano, o Fagner é muito sujo, velho! Muito sujo! Queria estar ali pra chegar o querido! Cheguem por mim, por favor! ... Tem que chegar lá! Tem que chegar aqui, nonie, no! Tome!!! Tome! Tem que chegar aqui, na minha cidade! Tome! 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 Só arruma a falta, velho A falta foi aqui, tá? Anda de cor, não vai cobrar Lá vem Caralho, mano Os tantos estão Quer mandar empurrar nenhuma? A cara não é sua, arrombado O bigode tá difícil Só vou desencantar mesmo, pelo amor de Deus Vai, bora, bora Vai, bora, bora Amarelo, amarelo Amarelo Filha da puta Mano, a galera não consegue escutar a mesma música, mano. Eu canto num momento diferente, puta que pariu. Sozinho, mano, sozinho. Caralho, deixou o maluco fazer o que ele queria, ó. Horrível, 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 por que ele tá puta? Morelos, a perda, caralho. Boa, boa, boa. Pelo amor de Deus, não tá sentindo não, né, caralho? Pelo amor de Deus. Agora faz o certo que é no Morelos. Pra cima, búfalo, caralho. Público, o preço absurdo de ingresso ainda subiu um pouco. Nossa, ele mirou no carrinho. Eu tenho certeza que ele mirou no carrinho. Logo. Acima, caralho. Junta, peda. Vamos lá, mano. Salida, mano. E aí Beijo, bora! Beijo, 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 beijo Santa! Pelo amor de Deus Ok, cara, o Santos está dando muito esposo pro Corinthians, pelo amor de Deus Tem jogo pra caralho ainda Ou a gente faz mais um pra matar logo Ou parar de dar espaço, mano Tem dois Caralho, sai logo, mano Tá com um a menos O Pituca tá no caneta Ou não, voltou no caneta Boa, caralho Deu o Lincoln No Pituca E o Marcelinho No Guilherme Vamos, pato, vamos Tá mozgando demais Pode se fuder Se liga o meu dedo De segurar o celular Por aqui é mais cê, hein 2x0 tá bom Boa, João Boa, João Boa, João Boa, João Boa, João Ele não vai acabar se jogando não, porra! Acaba se jogando! Acaba se jogando, acaba se jogando, acaba se jogando, acaba se jogando. O Neymar não é mais pra frio, finalmente, finalmente! Vamos caralho! É o Santos, galera! Toma no cu! Oito pedalada, segunda divisão, 12 anos de tabu, filho da puta! Em carinha preta, vai tomar no cu! Oito pedalada, segunda divisão, 12 anos de tabu, filho da puta! É o campeão dos campeões santos, querido! Não me enganou, filho da puta, é corintiano! Toma no cu! Não me enganou, filho da puta, é corintiano! Vamos! Vamos, João, aqui, caralho! Valeu, João, aqui! Tata, ratata, pode descer! Pode descer a bojada! Exclusão, pega fiel! Eu sou santista, sou jovem, sou mau! Torcida jovem, pro rato! O ratata, 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 agora eu vou te mostrar! Quem é mau, jovem, quem é cruel, jovem! O ratata, ratata, pode descer! Bota aí, bota aí! Salve pra meteoro aí no canal da puta! É isso, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis, é nóis! É o Santos! 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 Quinze pontos, mano! Puta que pariu! Quem imaginava! Quem imaginava! Caralho, a gente tá praticamente classificado! A gente, mano, já tá nas quartas no qual a gente tá depois de tanto tempo! E não joga na Carine, mano! Que, pelo amor de Deus, Carine, eu tô te falando! Eu não vou aguentar! Só jogo de 1 a 0, mano! E, mano, ganhamos! 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 Mas, cara... Aê, Leão! Aê, Leão! Já deixa, já deixa! É isso, mano! É isso! Já deixa, deixa! É esse o Santos! Música Eu vou cumprir a promessa, beleza? Um mês sem refrigerante, puta que pariu Nossa senhora Eu só queria uma copinha gelada Santos Cara, ô Carilli, vamos fazer mais de um Porra, no sufoco não dá não Porra Pediu o time de me deram uma seleção Que isso, Pepe e Carilli, mano Que isso, que isso Nossa, a galera, mano, quero agradecer a vocês Chegamos a meta De fevereiro Dois, vinte e um mil e quinhentos Agora a nossa meta é vinte e três A gente só tá no começo do mês Já botou a primeira meta Vamos chegar a vinte e três mil Meu isso acabou de chegar a três Então se você não me segue, me segue aqui, por favor Tamo junto demais, mano Mais uma vitória Fechão ganhou, Luísa Caralho E é isso, mano Vou cumprir, obviamente, a promessa E domingo estaremos em Mirassol, mano Não sei o que eu vou fazer Dez horas naquela cidade Mas tamo indo E você? Eu vou estar fazendo meu Minha véspera do aniversário É isso, galera Tamo junto É nóis Será que o Ney vai aparecer aqui? Sim Como é ganhar do Corinthians? Eu não posso tomar coca Cheguei, hein? Fiz uma promessa Se o Santos ganhasse, ia ficar um mês e tomar refrigerante Galera A promessa tá sendo cumprida, né, Luísa? Já foi Um quinhentos emel de água Tô cumprindo já, beleza Pizza com água de fuder Mas é a promessa O Atatá, o Atatá, o Atatá Agora eu vou te mostrar Ele é mau, só vem Ele é mau